Eu faço vídeo de Fortnite há mais ou menos uns 3 anos, só que o que ninguém sabe é que há 5 anos atrás eu fazia vídeo de Roblox E definitivamente o meu maior sonho era ter um mapa famoso dentro do Roblox Então nesse vídeo eu tenho um desafio, eu vou completar o sonho do meu eu de 5 anos atrás Então eu vou ter as próximas 24 horas pra recriar o mapa que eu jogava quando eu era criança no Roblox Só que eu vou recriar dentro do Fortnite, né? Óbvio Só que esse mapa é um pouco complexo, eu já vou falar qual o mapa que é Então eu comecei por partes, eu decidi começar fazendo dois mapas mais simples antes Pra aprender tudo que eu preciso pra construir esse terceiro mapa Tá, então vamos girar essa roleta aqui e o jogo que cair eu vou ter que tentar recriar no Fortnite Por favor que não caia no Natural Disaster, é muito difícil E... Senão, 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 senão Nossa senhora, quase que caiu no Natural Disaster, velho Eu não sei que jogo é esse, mas é melhor que Natural Disaster E a roleta tinha parado no arsenal, eu não fazia ideia de que mapa era esse Então eu entrei no Roblox e fui ver o que que era Tá, esse aqui é o arsenal que caiu na roleta E o mais interessante é que ele tem quase 5 bilhões de jogadas 4.7 bilhões de pessoas jogaram, então deve ter alguma coisa secreta nesse mapa Ok, então aqui, vamos clicar em jogar e escolher o time vermelho Ok, eu nasci com uma arma muito da hora Dá pra ver que os gráficos são simples, mas eles tentam ser realistas ao mesmo tempo Eu não sei explicar E no Fortnite é meio complicado de misturar isso e ficar legal Tá, já que eu já analisei o gráfico, bora entender como é que é o jogo, velho Basicamente, tem duas equipes Ih, eu matei um cara Então depois de analisar, eu percebi que era muito simples Era basicamente um mapa onde os gráficos não eram nada realistas E tinha duas equipes batalhando E o mapa que eu decidi recriar é esse aqui Que é o mapa mais famoso do arsenal Que é o modo que eu acabei de mostrar pra vocês E eu não sei se eu falei isso pra vocês ainda, mas eu só tinha 20 minutos pra fazer isso Então eu comecei a recriar o mapa E eu comecei fazendo a base dele com esses blocos brancos aqui E depois de uns 5 minutos eu tinha terminado a base do mapa E ficou assim Tá, só colocar essa casa aqui e terminei Ok, isso aqui ficou legal Calma que eu já vou explicar porque que tá tudo branco E depois eu coloquei o guindaste Esse guindaste combinou perfeitamente, velho E comecei a procurar por uma textura cinza Vamos ver se a gente acha alguma coisa interessante Isso, porque esses blocos brancos que eu coloquei São blocos de primitivo Ou seja, eu posso botar qualquer textura em cima deles E foi exatamente o que eu fiz Tá, eu jogo isso pra cá Depois eu fiz os detalhes amarelos que tinham no mapa Coloquei na outra equipe, pintei de azul E depois de uns 10 minutos o meu tempo tava quase acabando Então eu fiz os últimos detalhes depressa Então depois de 20 minutos recriando o mapa da melhor forma que eu consegui Finalmente tava na hora de testar ele Ah, eu acho que não deu certo Mano, isso aqui tá literalmente enorme Olha o tamanho de Singdash O negócio já era grande e agora ficou literalmente gigante E olha eu em comparação dessa porta Como que isso aqui aconteceu, velho Mas como eu disse, meu objetivo no primeiro mapa Era só aprender a parte visual Então a gente já pode considerar como um mapa feito E agora que eu já tinha terminado o primeiro mapa Eu tinha aprendido tudo que eu precisava da parte de visual E tá na hora de eu falar pra vocês Qual é o mapa que eu jogava quando eu era criança Que eu quero recriar Tá, é esse aqui Guerra dos Piratas Na época que eu jogava era só Pirate Wars Que nem tá na capa aqui Só que mano, eu joguei muito esse jogo em 2018 e 2019 Como vocês podem ver Ele tem mais de 30 milhões de visitas E foi criado em 2018 Mas como eu tinha falado Eu ainda preciso aprender mais coisas Então eu vou recriar outro mapa Pra aprender a parte de sistemas Pra assim finalmente eu aprender tudo que eu preciso Pra recriar o Pirate Wars Tá, vamos girar nossa roleta mais uma vez, velho Iniciar Tá, vamos lá Por favor, que é alguma coisa que não seja tão difícil de recriar Eu só tenho duas horas pra fazer isso E... Westbound Eu já conheço esse mapa aqui Ele é muito legal Vou mostrar pra vocês agora porquê Esse aqui é o Westbound Dá pra ver aqui também que ele tem 200 milhões de visitas Como eu falei, eu conheço esse modo aqui Mas eu quero mostrar pra vocês o que que é legal nele Porque como vocês podem ver É um jogo de velho Ash Então eu nasci aqui com o meu belo chapéu E eu também tenho essa pistolinha maneira aqui E o gráfico é mais ou menos a mesma coisa que o do arsenal, velho Dá pra ver que é bem realista essa grama Só que as casas não são nada realistas Só que logo que eu entrei no mapa Eu já achei um problema enorme Tá, eu não lembrava que tinha cavalo Isso aqui é um problema Só que depois de pensar por bastante tempo Eu conversei com um amigo que também faz mapa E ele me disse o seguinte Mano, pra tu fazer isso, velho É só tu trocar o... o cavalo E era literalmente uma ideia genial Mas eu só vou falar ela pra vocês daqui a pouco Porque antes eu preciso contar o meu plano Nesse mapa específico eu tenho 3 objetivos 1. Fazer um cenário cowboy parecido com o Ashbound Que é o jogo que eu quero recriar 2. Fazer um assalto ao banco que realmente funcione 3. Fazer um sistema de equipe onde tenha policiais e ladrões E por último e mais importante Não ficar maluco com tantos de bug que tava acontecendo Que... que é isso? O negócio tem um feitiçado, velho Então eu comecei a fazer o cenário E eu achei literalmente o banco perfeito Tá, isso aqui vai ficar muito bom como banco E depois eu fiquei mais 10 minutos colocando casas E logo no primeiro teste eu já achei um monte de bug Tá, bora testar o mapa pela primeira vez agora Ah... Fortnite? Mano, isso aqui vai dar muito trabalho pra arrumar Deixa eu tentar entrar no banco Talvez o banco esteja funcionando Também não! Então eu voltei a mexer no mapa por mais uma hora E arrumei todos os bugs possíveis E depois disso eu já tinha a primeira parte do plano feita Agora eu só precisava fazer o assalto ao banco Tá, a ideia aqui é que dê pra roubar cada prateleira dessa Como se tivesse ouro dentro Eu posso botar umas barras de ouro aqui também Então pra finalizar eu coloquei um botão dentro de cada prateleira Pra parecer que o jogador pode roubar ela E depois de fazer tudo que eu queria Finalmente o mapa tava pronto Só que faltava só um detalhe O cavalo Mas como vocês lembram O meu amigo deu uma ideia genial E essa aqui era a ideia Trocar o cavalo pelo lobo Então eu coloquei os lobos e testei pra ver se tava realmente funcionando Tá, agora é só pular em cima do lobo Não, calma É... não era pra ele tá me atacando não Que isso? Arrumei o lobo e finalmente as minhas duas horas acabaram E eu tinha um mapa pronto E esse aqui era o esboço do mapa E esse aqui é o mapa pronto E com esse mapa eu aprendi literalmente tudo que eu precisava saber de sistemas pra fazer o próximo mapa Isso porque teve um milhão de bugs Isso tá muito bugado Deus não tá pegando e eu não consigo entrar aqui por algum motivo Mano, os botões tão tudo visível Tava na hora de finalmente fazer o mapa que importa Só que antes eu precisava entrar no Pirate Over de novo e ver como era Já que faz anos que eu não entro naquele mapa Só que antes de entrar eu preciso contar uma coisa que eu fiz Eu tenho um amigo gringo que é especialista em mapa simples Que é no caso que eu vou fazer Já que eu só tenho algumas horas pra fazer ele Só pra vocês terem uma noção Ele tem mais de 50 milhões de jogadores no mapa dele Então eu pedi algumas dicas pra ele E assim que ele responder isso aqui vai apitar Então é bom a gente ficar de olho Esse aqui é o mapa Pelo que eu me lembro, mano Basicamente tu farmava a moeda Construía teu barco Ia pra porradaria contra os outros Tipo o que aqueles dois caras ali tão fazendo É literalmente uma guerra de pirata, mano Então depois de relembrar como era o mapa Eu entrei no Discord e ele finalmente tinha me respondido E ele disse um monte de coisa em inglês Mas basicamente traduzindo Ele me mandou um plano que eu tenho que seguir pro mapa dar certo E vamos testar se isso realmente vai funcionar E o plano é o seguinte Eu vou colocar 4 barcos piratas em cada ponta do mapa E no meio deles eu vou pôr uma ilha Vou colocar várias armas em cada barco Pintar cada um de uma cor diferente E colocar uma tirolesa que leva todo mundo pro meio Onde vai ser a porradaria Quase morri Precisa ter também o lobby inicial Onde o cara vai poder escolher a equipe dele E cada equipe vai ter uma casa com a sua própria cor Falando é fácil Mas eu realmente não faço ideia de como eu vou fazer isso tudo Tá, pra gente começar esse projeto A primeira coisa que eu preciso fazer É apagar essas rochas aqui E agora a gente precisa criar a ilha Onde vai ser o PVP Pra fazer isso é muito fácil A gente vem aqui em paisagem Seleciona o tamanho dela aqui E criar Pronto Temos aqui a nossa ilha do PVP Só que ela tá muito grande Então eu vou mudar ela um pouquinho aqui E agora a gente pode selecionar o tamanho dela Eu deixo ela só um pouquinho mais redonda Tá, eu sei que não tá o redondo perfeito Mas é o que dá pra fazer agora Quando eu terminar o mapa Eu vou ter bastante tempo pra arrumar ele E claro, pra saber se tava no tamanho certo Eu precisava testar Então é isso que eu fiz Ok, eu acho que tá no tamanho, ó Perfeito Só que não demorou muito E eu achei um problemão Só tem um pequeno problema Que é isso aqui As builds estão debaixo da terra E por sorte eu sabia como resolver isso A gente só precisa... Não, não é isso A gente só precisa apagar um pouco do mapa Confirme, isso aqui vai dar certo Eu já vou explicar o porquê, velho Desse jeito aqui Agora a gente atualiza E vamos ver se funcionou Agora tá perfeito E agora era só colocar os barcos Então pra pegar o barco É só vir aqui e pesquisar Joga pra cá Bom, temos o barco pirata agora Aí nós copiamos ele E jogamos lá do outro lado A gente bota outro barco pirata aqui E pronto A gente tem a base do mapa Só que eu comecei a suspeitar Que aquilo tava muito pequeno Então eu decidi testar Pra ver se eu tava certo Tá, isso aqui tá muito pequeno De novo, velho E eu realmente tava certo Só que eu já sabia Como que eu ia arrumar isso O que eu preciso fazer É aumentar bastante Esse ciclo de PVP E jogar os barcos mais longe do outro Porque senão o cara vai sair aqui do barco E já vai dar de cara com outras pessoas Então eu vou terminar essa parte E eu já vou Tá, eu terminei aqui Como vocês podem ver Eu deixei os barcos bem mais longe Eu aumentei essa zona verde aqui E eu botei isso aqui Como se fosse aqueles porta-navios, velho Aqui embaixo tu pode descer Pra pegar a arma que tu quiser, literalmente Eu também coloquei essa zipline aqui Então a primeira parte do plano Tá completamente completa E agora que eu já tinha A primeira parte do plano feita Eu precisava fazer um lobby Onde o jogador vai escolher Em qual time ele vai entrar E pra isso basicamente Eu vou pegar três piratas diferentes Que eu acabei de baixar Que vai ser Esse aqui Esse aqui Esse aqui E por último Esse carinha aqui Só que claro Eu vou precisar mexer neles, né? Porque eles tão muito feitos Então é exatamente isso que eu vou fazer Vou aumentar esse boneco aqui Vou aumentar isso também Isso também Agora é só posicionar cada um Em um lado do mapa Porque isso tá perfeito Só que pro meu plano Eu preciso botar quatro casas Atrás deles E vão ser essas casas aqui Não desse tamanho, obviamente Mas sim desse tamanho aqui Então bora girar ela Desse jeito E basicamente o plano é esse Agora eu só preciso deixar Isso um pouco mais bonito E a minha ideia Era gastar no máximo Mais três horas Melhorando o mapa Só que Cara, eu sei que era pra ficar Só três horas mexendo aqui Mas eu fiquei uns três dias mexendo E eu fiz isso tudo aqui Eu coloquei as armas bonitas aqui Eu coloquei um negócio Que spawnar uma arma aleatória, velho Isso aqui tá muito legal Eu também coloquei essas ilhama Aqui no meio Que vão dropar itens secretos E como é secreto Só vai saber jogando O código do mapa é esse aqui, mano Entra agora nele Que eu tô provavelmente jogando